Anodecendo a chibata de hoje, o pedreiro está aqui na cidade de Euclides da Cunha, na Bahia. Vai chegando perto de eleição, amigo. O que não falta é denúncia. E hoje, depois de uma chuva de denúncias, nós estamos aqui para falar de uma velha conhecida da cidade, a ex-prefeita Fátima Nunes, que geriu a cidade por oito anos. Porque com pedreiro é assim, amigo. A denúncia chegou, a gente comprovou, a chibata desce. Minha chibata! Pois é, a ex-prefeita está sendo investigada pelo Ministério Público por conta do uso indevido do dinheiro dos precatórios. Para quem não sabe, esse dinheiro dos precatórios aí é obrigatoriamente para ser utilizado na educação, amigo. Mas não foi assim que ela fez. Boa parte desse dinheiro não foi utilizado para esse fim. Para você ter uma ideia, dos 72 milhões de reais dos precatórios, em menos de um mês foram gastos 44 milhões, amigo. Isso sem falar nos 14 milhões de reais que os advogados da causa estão tentando aí a sacar até hoje. Ou seja, é dinheiro como a zorra sendo usado indevidamente. Ela errou, ela errou que ela não pagou os professores, tinha pago os 64 milhões de professores, não tinha pagado no INSS, que a INSS só parcela não sei quantos anos para pagar. Errou em comprar esses homens, que eu acho que foi um absurdo. Então ela tem deixado esse dinheiro para melhorar as escolas, para comprar novos carros para educação, melhorar o salário dos professores e reformar as escolas. Foi um tiro no pé que ela deu e ela está respondendo isso na justiça e a justiça de Deus vai ser feita e isso aí não pode ficar assim. Minha chibata! Minha chibata! Minha chibata! É chibata, amigo! É chibata, amigo! Ela mesmo já afirmou que só vem aqui a trabalho, então ela está no período do trabalho, que é a época de política. E não é só relatos, eu já constatei que mesmo ela estando aqui, o portão da casa dela que abre é os portões dos fundos. Ela recebe as pessoas pela porta dos fundos? Então, assim, já demonstrou não ter tato com a população, não é uma pessoa que verdadeiramente gosta de gente, essa é a grande realidade e hoje a população de Euclides da Cunha já entendeu isso. Pois é, essa aqui é a famosa toca da raposa, pelo menos é assim a que o povo chama, né? Ela vem aqui, a de quatro em quatro anos e recebe o povo aqui, pela porta dos fundos. Na verdade, bota um funcionário para receber a população, porque lá na frente, na porta da frente, amigo, só entra aparente. Essa situação merece ou não merece uma chibatada? Merece uma chibatada. Então segura a minha chibata e desce com carinho gritando, chibata, vai! Chibata, vai! É chibata, amigo! A saúde de Euclides da Cunha era precária, precária. Muitas pessoas eram acidentadas, eram socorridos em carros comuns, carros de passeios, carros utilitários. Há exemplos que tem fotos aí de pessoas sendo socorrida em uma L200 vermelha, dentre outros veículos. Essa é a realidade. Tratando-se do hospital que, por várias vezes, até eu já fui e presenciei cenas onde minha filha passou mal, não tinha médico para atender. Minha mãe passou mal, não tinha médico. Ambulância não se tinha. Tem fotos aí nas redes sociais, as ambulâncias, escorada com caibo, com ripão, digamos assim, né? Não se tinha ambulância. Prometeram ter imóvel, nunca chegou. Prometeram o SAMU, nunca chegou. A Casa de Apoio, também passei pela Casa de Apoio várias vezes, né? E a Casa de Apoio era uma porcaria. Ali era terrível de se viver num ambiente daquele. Infelizmente, as pessoas saíram de Euclides da Cunha para Salvador, uma viagem transtornada. E ao chegar num ambiente desse, ter que dormir em colchonetes no chão, dormir em cadeiras. Alimentação, uma porcaria. A casa, uma fedentina. E outra, ônibus super lotado, onde colocava vários colchonetes para as pessoas irem deitados. Chibata! Pois é, hoje a gente esteve aqui em Euclides da Cunha. Para falar da prefeita, que é conhecida aqui como a Raposa do Sertão. Eu não sei porquê, né? A população é que chama assim. E se tem algum problema aí, amigo, na sua cidade, você manda para a gente. A gente comprova e desce a chibata. Agora é com você, pedreira! Aliás, comigo mesmo, porque eu sou pedreira. Minha chibata!